Eu estava na VK, muito embrasado Quando eu parei vi que Bob Marley estava do lado Eu falei presta atenção, acende esse balão Depois rola pra mim que é pra nós ficar fumadão Mas no dia seguinte, olha que desastre Falei pros meus amigos que eu fumei com o Bob Marley Caralho, caralho que onda é essa? Eu tô muito louco, eu tô na VK que tem plantação de bordo Eu chapado de maconha te foda o tempo todo Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco Chapa chapadão de bordo, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco Chapa chapadão de bordo, eu chapado de maconha, eu te digo a verdade Eu cheguei no céu e conversei com o Bob Marley Por isso que eu te digo, o bonde tá na onda Gosto muito pra caralho, porra, de fumar maconha Muito louco, muito louco, chapa-chapa dão de bolo Muito louco, muito louco, chapa-chapa dão de bolo Eu estava na VK, muito embrasado Quando eu parei que Bob Marley estava do lado Eu falei, presta atenção, acende esse balão Depois rola pra mim que é pra nós ficar fumadão Mas no dia seguinte, olha que desastre Falei pros meus amigos, eu fumei com o Bob Marley Caralho, caralho, que onda é essa? Eu tô muito louco, eu tô na VK Aqui tem plantação de bolo Caralho, que onda é essa? Eu tô muito louco, eu tô na VK Aqui tem plantação de bolo Eu chapado de maconha Te foda o tempo todo Muito louco, muito louco Chapa-chapa dão de bolo Eu chapado de maconha Eu te digo a verdade Eu cheguei no céu e conversei com o Bob Marley Por isso que eu te digo, o bonde tá na onda Gosto muito pra caralho, porra De fumar maconha, muito louco, muito louco Chapa-chapa, dão de bolo Muito louco, muito louco Chapa-chapa, dão de bolo